A Justiça proferiu decisão recentemente que garante a uma estudante da Universidade Estadual do Maranhão o direito de defender seu trabalho de conclusão de curso em banca. A determinação é resultado da ação ajuizada pelo Núcleo Regional da Defensoria Pública do Estado em Santa Inês após a aluna enfrentar dificuldades para apresentar o TCC. A aluna do curso de enfermagem da UEMA do Campo Santa Inês está matriculada no último período e foi impedida de defender o seu TCC pela sua professora orientadora sob a alegação de que os prazos do calendário acadêmico teriam sido descumpridos. No entanto, a estudante entregou o seu trabalho definitivo de dia 4 de dezembro e o prazo era até dia 5 de dezembro. A aluna alegou que entregou seu trabalho para a correção e a versão definitiva dentro dos prazos previamente estabelecidos, mas o trabalho não foi corrigido pela orientadora por suposta falta de tempo. Diante da demora e do retorno das correções, a universitária se viu obrigada a concluí-lo praticamente sozinha. Não contratou o TCC, agora vai, é isso que acontece. Além disso, a professora teria se recusado a assinar o protocolo do TCC, razão pela qual a aluna teria sido impedida de apresentá-lo em banca. Em meio a esse impasse, a universitária já estava classificada para o cargo de enfermeira no concurso público da Prefeitura Municipal de Bom Jardim. Por isso, o impedimento da defesa do TCC à conclusão do curso poderiam impedi-la de tomar posse caso ela fosse convocada. Diante da situação, a aluna buscou o auxílio da defensoria, que ajuizou o mandato de segurança para garantir o direito da estudante. O pedido foi acolhido pelo juiz, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar aos impetrados que concedam a universitária no prazo máximo de 10 dias após a sua intimação o direito de defender o seu TCC. Na ocasião, a orientadora e os demais professores da banca poderão aplicar os critérios de correção cabíveis e atribuir as notas que entenderem devidas. Eu não entendo... Se ela não cumpriu o prazo, eu acabo sendo um pouco caxias, ela não cumpriu o prazo. Se a professora, agora, que demorou, isso deve ser averiguado. Agora, a gente tem que lembrar que o TCC é um trabalho de processo, ou seja, a orientadora faz parte, e normalmente a parte da nota é ela que dá. Se ela tirar a parte da nota, não adianta nada. A outra coisa também, eu sei que ela passou num concurso público, mas se ela fez ou mal feito ou da conta dela, ela pode ir para uma banca, talvez, isenta, mas ela está colocando a régua, o dela, na reta. Tá bom, eu fiz. Para mim, isso não é um TCC. TCC é um trabalho de processo. Correção, orientador e orientando. Agora, se ela fez um trabalho... Será que meu trabalho está bom e vai para uma banca? Isso não é exatamente um TCC, é um trabalho qualquer, não precisa de orientador nessa hora, não. E isso vale a pena que a gente fale assim, nós orientamos, inclusive a gente é a ideia auxiliar, porque também tem orientador que faz besteirinhas, e aí a gente vai tirar um dia para falar sobre isso, que já conversamos, por vários fatores, às vezes aconteceu de não ter tempo, ter 40 alunos, mas as discussões também giram muito em torno do brasileiro deixar para a última hora, se entrega igual para a gente. Aconteceu comigo a semana retrasada, a gente estava viajando, não foi isso, professor Ivan? Na semana de janeiro, a gente pede sete dias, a pessoa mandou no meio da semana do carnaval, de terça para quarta-feira, a gente numa semana pesada, sete dias estava no meio do carnaval. Se os dois viajássemos, e eu não viajei, a Bújia ainda ficou com o professor Ivan que viajou, e ele viajou, os sete dias dá no meio do carnaval. Como eu devolveria? Essa é uma negociação nossa com os alunos, ele entra e fala assim, a gente faz normalmente mais rápido, mas tem semana que o negócio aperta. Se você manda de um dia para o outro, não adianta você colocar nas minhas costas. Então isso é uma coisa que tem que ser avaliada. A única justificativa dela é que ela passou no concurso e ela vai perder essa vaga. E aí, cada um também, a par do professor, cada um com seus problemas. Mas eu tenho os dois lados, né? Ao mesmo tempo, se ela deixou para a última hora, eu ficaria ressabiado. E uma banca isenta, de verdade, talvez eu avaliaria mal, se não foi a orientadora que orientou. Vai lá, professor Ivan. Então, isso é tão complicado, Fábio, porque assim, ela entregou no prazo. Ah, ela entregou um dia antes do prazo. Não interessa, ela entregou no prazo. Você concorda? Para isso que tem um prazo? Quantas vezes a gente não entrega trabalho, ah, o trabalho é para ser entregue até o dia 7. Até 23h59 é dia 7. Mas aí, esse no prazo, é ele que está valendo. Ele não tem mais uma correção. Não, é ele que está valendo. É o que a reportagem colocou. É ele que está valendo. Ela entregou no prazo. Agora, a professora não teve tempo de ler o trabalho, porque ela supostamente não teve tempo. Espera aí. Eu sei que dia 7 de dezembro, ninguém está pensando em TCC. Dia 7 de dezembro, eu estou pensando no que eu vou fazer na ceia de Natal. Não estou falando que é isso que a orientadora está pensando. Ponto. Não é isso. Agora, calendário existe para ser cumprido. Tanto pelo aluno, quanto pelo professor. Outra pergunta que eu faço. Como foi o processo de orientação? Porque quantas vezes a gente recebe aluno que se matricula no TCC, agora vai, porque ele vira e fala assim, professor, eu mandei e-mail para o meu orientador, já faz mais de um mês. E o cara não me responde. Professor de federal, professor de universidade pública. O cara não me responde. Posso generalizar? Não. Não posso generalizar. Porque tem orientadores aí que é excelente. Tem orientadores que convidam a gente para ir para a banca do TCC. O aluno compra, o TCC agora vai, a gente orienta. O aluno fala que contratou o TCC, agora vai, o professor às vezes conhece pelo YouTube, às vezes não conhece. E chega na hora da banca, ainda convida a gente para participar da banca. Pô, isso é mó legal, isso é mó orgulho. Mas infelizmente, nem todo orientador é assim. Eu não estou julgando a orientadora, porque eu não sei como foi o processo. Eu já falei isso em vários outros vídeos. A aluna não descobriu que tinha um TCC para entregar amanhã, hoje. E o orientador, por sua vez, ele também não virou para o aluno e falou assim, olha, você tem que entregar o seu TCC amanhã. Isso é um processo. Agora a pergunta é, como foi este processo? O que aconteceu? Tem boi na linha? Tem, tem boi na linha. A reportagem vai abordar o boi na linha? Não, a reportagem não vai abordar o boi na linha. Agora, o complicado é uma pessoa passar no concurso público e ela ter que judicializar a entrega do TCC por problema de comunicação. Gente, olha, 90% dos TCCs que a gente recebe aqui no TCC, agora vai, é problema de comunicação entre orientando e orientador, orientador e orientando. 90% é problema de comunicação. Simples assim. Eu desejo boa sorte para as duas, para a orientadora e para a aluna. Porque, e você falou uma coisa e eu falei no meio do meu discurso, que assim, o TCC é um trabalho de processo, não é de produto. Às vezes, a professora fala isso, às vezes, essa última entrega, a professora quase nunca corrigiu nada. Ela entregou no último dia algo que ela fez que, por fora, que não sabe o que é e nem orientou. Ah, está no prazo. A orientadora falou que estava fora do prazo ou que não tinha tempo, mas não orientou. Pode ver, pode ver. Isso se chama boi na linha. Eu e o professor Ivan estamos fazendo advogado do diabo. cada um puxando a sardinha para um lado, mas é igual a discussão de relacionamento. Você só sabe que está debaixo do mesmo teto ali. Senão, você vai ouvir as lamentações do marido ou da mulher e você vai abraçar uma das causas que é que você vai ouvir. Mas só quem está lá dentro são os dois, os três, os quatro da família ali, para saber exatamente a pista que está acontecendo. E o TCC é isso. O TCC é isso. Eu já tive um caso de... Eu vou contar esse exemplo, esse caos, só para você ver esse caos aí, que o coordenador engoliu, porque eu não aprovei. Eu tinha 20 alunos das 11h30 às 11h30, uma vez por semana. Aí a aluna falava assim, ah, professor, eu tenho que ir embora mais cedo. Tá bom, porque eu vou dar aula. 11h30, eu te atendo primeiro. depois de quatro semanas, foi a primeira vez que ela apareceu. Fiz um rabisco lá, corrigi e mandei de volta. Faz isso, isso, aquilo. Dali três semanas ela apareceu de novo. Quatro semanas, três semanas. Já foi meio semestre com o Beleléu. Estava igual. E ela assim, corrija rápido, professor, que eu tenho que dar aula. Mandei de novo. Só que eu não fiquei corrigindo, faz isso. Eu não fiz Mobral. Tem boas maneiras de corrigir. O corrigir Mobral, que a cada frase eu tivesse que falar o que ela tinha que escrever ou, você tem que melhorar essa parte, colocar outros assuntos aqui. Então, eu deixava porque ela estava estudando o assunto. Eu lembro, eu não tinha que falar, escreve sobre isso do tênis. Era de tênis ainda. Isso do tênis aqui. Isso do tênis ali. E, na verdade, até que eu falei assim, garota, você não vai conseguir passar porque você me entregou duas vezes o trabalho nesse meio tempo e não saiu. Está igual. Está igual. Ela não fez nada. Ela não saiu daquilo lá. Até que eu recebo quase meia-noite uma ligação do meu coordenador que a mãe dela foi na faculdade. Aí eu falei assim, beleza, eu não tenho como passar desse jeito. Eu vou dar uma semana para ela e vou dar as correções que ela tem que fazer. Eu peguei o texto, aí eu tive que fazer esse tipo de correção. Escreva dois parágrafos sobre esse assunto. Três desses. Isso daqui, você joga fora. Eu já tinha falado. Escreva três. Mais ou menos, quase igual ao nosso template. E ela não tinha... Ah, eu tinha um template que o professor Ivan viu. eu usava aquele template. Ela nunca usou aquilo. Ela nem viu aquilo lá. Para você ver. Só que ela não estava voltando para mim. E aí eu falei, ó, a Lê, que era meu coordenador, ela não entregou. Comigo ela está com zero. Se ela ou a mãe dela te entregar, beleza. Aí a mãe dela foi lá e resolveu com ele. Mas eu falei, ó, já não corrijo mais. Eu desenhei para ela o que ela tem que fazer. E percebe? Eu toda semana estava lá. Ela me fez três entregas da mesma coisa. E eu não tinha ela. Eu tinha mais de 20 alunos para atender em uma hora. Uma hora e meia. Isso acontece muito em particular, professor Ivan, sabe que eu estou falando. Então, o professor tem que fazer um corre, só que ele precisa da ajuda do aluno. O aluno olha para o seu umbigo e fala, eu estou atrasado. No meu caso, aconteceu isso. Agora, tem professor e o professor Ivan falou outro extremo. O professor, às vezes, é de federal, tem um ou dois alunos e não responde. E não tem jeito. Só que o de federal, os professores de pública, normalmente, eles não têm um horário. É o professor que tem que correr atrás dele. Diferente da particular que ainda tem aquele horário, que você tem que aparecer e o e-mail, o professor de pública tem um outro fator que é uma outra discussão do quanto ele tem que, às vezes, de repente, ter um gerador, uma geração, um facilitador aí, que ele não abre esse facilitador. Você vai ter que me procurar na hora que eu quiser. E acontece muito, conheço orientadores assim também. Não são poucos. Então, tem as duas coisas. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC Agora Vai. Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas oito módulos, com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula.